Não duvide da voz do Senhor Ele salva, liberta e inova Ele é grande e tremendo E do grande faz pequeno Quando quer se exaltar Ele quebra, ele abate e renova E de dentro de uma rocha faz a água sair Ele é o alfa, o ômega, princípio e fim Liberta, renova, batiza Coloca novas preces Me dá um novo espírito Eu quero buscar Quero mergulhar Quero sempre estar Liberta, renova, batiza Coloca novas preces Me dá um novo espírito Eu quero buscar Quero mergulhar Quero sempre estar Na Tua presença Não duvide da voz do Senhor Ele salva, liberta e inova Ele é grande e tremendo E do grande faz pequeno Quando quer se exaltar Ele quebra, ele abate e renova E de dentro de uma rocha faz a água sair Ele é o alfa, o ômega, princípio e fim Liberta, renova, batiza Coloca novas preces Me dá um novo espírito Eu quero buscar Quero mergulhar Quero sempre estar Liberta, renova Batiza, batiza Coloca novas preces Me dá um novo espírito Eu quero buscar Quero mergulhar Quero sempre estar Na Tua presença Como a minha fome A minha sede saciar Quando eu propetizar Virtude do Pai sairá Como a minha fome A minha sede saciar Quando eu propetizar Virtude do Pai sairá Liberta, renova, batiza Coloca novas preces Coloca novas preces Me dá um novo espírito Eu quero buscar Quero mergulhar Quero sempre estar Liberta, renova, batiza Coloca novas preces Coloca novas preces Me dá um novo espírito Eu quero buscar Quero mergulhar Quero sempre estar Na Tua presença Na Tua presença Na Tua presença Quero mergulhar Quero mergulhar Quero mergulhar Quero mergulhar